Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, além de poder usar o pêndulo, que é uma ferramenta fantástica na vida da gente e também para um trabalho profissional, então assim, trabalhar com o pêndulo me trouxe uma segurança, uma estabilidade, fez com que minha mente ficasse mais focada no aqui e no agora, eu gostei muito da didática, eu sou professora também, sou professora de música, sou cantora, compositora, gostei muito da didática do professor, porque ele era pontual, objetivo, ia no foco, ia direto no assunto e eu gostei muito da parte onde ele falava, se você fizer tal coisa, se você não fizer, pode dar errado, pode ser assim, isso para mim é muito importante, né, porque falar o que vai dar certo é beleza, mas falar, apontar o que pode dar errado, para mim é muito importante também. Então, nessa questão da objetividade, nessa questão de, durante os treinamentos, de ter que fazer focada, de ter que fazer concentradamente relaxada, e isso trouxe um benefício enorme para a minha vida. Então, eu recomendo o curso, agradeço de montão ao professor, ele não me conhece pessoalmente, mas a gente estava ali, eu estive com ele muitas vezes pelo vídeo, então agradeço muito também ao professor e à escola internacional.